Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Estrutura da inteligência. Havia brigas no MPLA que degenerou e morto de quase 100 mil pessoas. Desde essas datas, tudo o que eu leio sobre serviço de inteligência, vai até, os livros começam nessa estrutura. E hoje, essa estrutura de serviço de inteligência tem uma fama feia. O serviço de inteligência é feito pelos filhos mais patriotas do Estado. É um lugar onde trabalham as pessoas inteligentes, com competência, que arriscam tudo, o melhor de si, sua família, sua vida, para trabalhar para o Estado. Mas em Angola tem-se uma fama, que são os livros que matam, que envenenam, que roubam e que ajudam a se manter no poder. É preciso que esse serviço de inteligência se retrate. Porque associar o passe do doutor falecido ao serviço de inteligência fica conotativo. O serviço de inteligência em Angola é uma instituição conotada com o mal. Mas não é verdade que ela seja uma instituição na sua natureza de má. Não. É fundamental passar a guarda do Estado. Qualquer Estado do mundo tem isto. Mas em Angola, infelizmente, não. E, portanto, associarem este passe reduz a pressão sobre a polícia e passa a ser um indivíduo mau, do ponto de vista da narrativa que se criou em Angola. Agora, cabe o serviço de inteligência fazer um trabalho para lhes fazer essa ideia. Por exemplo, Sebastião Martins, em um operativo da inteligência, foi ministro do interior e chefe da secreta. Sim, tem um livro, Labirintos Mundiais. Interessantíssimo. Portanto, tem quadro de inteligência. Formado no Ocidente, como é óbvio. Acho que aí já há um choque. Eu acho que... Os Estados Unidos é grande. Eu acho que a questão não é. Quer dizer, essas figuras devem fazer alguma coisa para salvar a imagem deste órgão importantíssimo para qualquer Estado. mas, infelizmente, em Angola, este órgão, dito por presidentes de partidos, por jornalistas, por cidadãos comuns, que é um órgão que persegue, que persegue, que sequestra, que mata, estás a ver? Pessoas comuns que mantêm pelo poder. Eles têm que se retratar com alguma urgência para salvar o Estado angolano. Sim, Gato, permita-me só mais um segundo. Tiseiro e Santos fazem declarações muito fortes, por poder ser ignoradas. Atenção. O ano passado, o Partido Unido em particular, o governo Sombra, o Partido Unido em geral, o governo Sombra em particular, tiveram três momentos em que retrataram, em debates e aparições públicas, o serviço de inteligência angolana. Nós não podemos ignorar isto. Eu acho uma decisão muito séria. O presidente da Unida, por duas vezes, e o governo Sombra, numa conferência sobre segurança nacional, abordaram o serviço de inteligência. Nós tivemos um debate agora, na Assembleia Nacional, sobre o OGE, e falamos sobre defesa e segurança. Os jogos de defesa e segurança foram justificar o investimento. O general UAMB fez uma questão direta ao ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança, sobre a ciência nas forças de defesa e segurança. E a resposta não foi muito bonita. Foi uma resposta arrogante. Eu sou ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança. O general... O general... O general Furtado. O general Furtado. Portanto, nós temos um problema nesse país ligado ao serviço de inteligência. Nós não podemos ignorar isto. Não pode ser ignorado. As pessoas trabalham nesses órgãos. São tidos como delinquentes, como assassinos. Mas não é verdade. Não é essa a natureza desse órgão. Então, houve uma desvirtualização da natureza desse órgão. E tem que se desfazer dessa ideia com a máxima urgência. Com a máxima urgência. Porque não são pessoas quaisquer que vêm a público, falar sobre esses órgãos, sobre ações desses órgãos, sobre instituições públicas e privadas, sobre pessoas altamente influentes, com histórico nesses órgãos, que interferem na vida de instituições e de pessoas. Portanto, não pode, do nada, surgir a Tizé com estas declarações, que são muito fortes, e não é subir de lado. Atenção! Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade de voltar pra casa Quando chega a praça Põe o pé na estrada